Tem floresta dentro da cidade graças a pessoas como Paulo, que fez uma particular em Aparecida. Mais de 15 mil mudas plantadas e nascentes recuperadas. Eu fui retirando o lixo pouco a pouco, pouco a pouco e fui plantando. Lá em cima eu pus uma porção de plantas que a raiz vai purificando a água, vai limpando a água, vai segurando. É, as plantas, as árvores, tem uma função de ajudar, vamos dizer assim, peneirar o ar. E nesses dias de cidade cinzenta é que a gente percebe como elas ainda são poucas. As folhas, durante o dia, captam o carbono e durante a noite ela libera o oxigênio. E todo o carbono que a árvore captou fica preso nos troncos. Mais importante ainda é que esse é um canal hídrico. As águas da chuva que batem nas folhas, passam pelo tronco, vai para a raiz e vai para o solo. Então nós temos uma importância muito grande. E lembrando que se ela capta o carbono, quando é que ela libera? Quando tem a combustão? Então toda essa queimada que está tendo, além de destruir, libera carbono que faz mal para a vida. A Rosana semeia, cuida como se fosse dela, de várias plantas de praças de Goiânia. No setor União, essa transformou a vizinhança. Antigamente era bem cheio de lixo, porque as pessoas não tinham noção de que poderia ser uma praça muito bonita hoje, florida e colorida. No sétimo batalhão, uma praça menor, mas com o mesmo objetivo, de trazer a natureza para contrastar com a paisagem fumaçada da cidade grande. O meu carinho com as flores é uma... é Deus, é Deus, porque é muito gratificante. São atitudes para driblar os efeitos do ar pesado, sujo, provocado pela poluição e as queimadas, principalmente agora no mês de setembro. Outra iniciativa foi disponibilizada na plataforma Covid Goiás da UFG. Pesquisadores vinculados ao laboratório de processamento de imagens e geoprocessamento da universidade criaram uma espécie de previsão da qualidade do ar. Essas informações são processadas, são inseridas dentro de um código numérico. Esse código usa várias equações físicas e dinâmicas e gera com isso uma previsão dessa qualidade do ar, baseado nos dados que foram observados no instante anterior. É só clicar no ícone da árvore em chamas, que aparece do lado esquerdo da tela. Aí em seguida vem um mapa com cores que indicam se o ar está bom ou moderado, numa escala que segue até o crítico. Nosso objetivo é tentar alertar a população sobre essa qualidade do ar, para que as pessoas fiquem menos expostas à inalação de fumaça. E com isso diminua o risco de uma possível internação, já que a gente já tem uma superlotação de internações devido à Covid-19. Tem um relatório que orienta quais cuidados tomar de acordo com a qualidade do ar de determinado dia. A plataforma disponibiliza a qualidade do ar por até três dias, mas assim como a previsão do tempo, ela muda diariamente. Nesses últimos dias acabou tendo uma chuva fraca, mas foi o suficiente para a qualidade do ar mudar. Aqui em Goiânia, esse verde significa que está bom. Só que se não chover com intensidade, a fumaça de regiões como o Pantanal, a Amazônia, vai acabar chegando aqui em Goiás. E aí a qualidade do ar piora novamente. É por isso que iniciativas como a do Paulo, da Rosana, do Altamiro, precisam ser plantadas. De mudinha em mudinha, uma floresta de atitudes parecidas enverdece a cidade. É a esperança de no futuro podermos respirar mais aliviados.